Não pavas, vai, não pressionar, vai Não pavas, vai, não pressionar Não pavas, vai, não pressionar Não, pavas, vai, não pressionar Não, pavas, vai, não pressionar Não, pavai, não, pavai, não, pavai Não pressionar Agora é tudo cu de digo Mudar uma aceleradinha Aí vem ver que é azul no sentido Cheirinho de sangue Tenia, 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 tenia! O que você me cançoe?